Música Estamos de volta, estamos de volta A bocha não para, a bocha não para E o Marcão também não para Sejam bem-vindos, está escrito na parede, olá Sejam bem-vindos a Jaguari Valendo vaga na final Garcia e Michael Sejam todos bem-vindos novamente, amigos Meu companheiríssimo professor de Jauma Temos aqui, Campo Morano para a audiência Vamos que vamos Jogaço de bocha pela frente Garcia, Chapecó, Michael, passo fundo Luiz Oscar Arizamalo Boa noite, amigo Bom dia, né? Bom dia Sejam bem-vindos As bochas são muito parecidas Ponto no chão do Garcia A força da bocha para o Michael é perfeita Só não foi para a esquerda Segunda bocha do Michael é perfeita Perfeição, ponto do Michael Vale os dois Vale os dois Vem Garcia no Rafa Vamos juntos, Chicão A bocha não para nunca Garcia no Rafa Perfeito Perfeito o Rafa do Garcia Terceira bocha do Michael Ponteando Um pouquinho mais forte Vamos ver se segura Vai embora Passou Última bocha Última bocha do Michael Puxou para a esquerda Pode trombar na bocha do Garcia Vai dar a volta Deu a volta Deu a volta Parou no canal Bocha no canal Vem no Rafa O Garcia Pegar Meia para dentro Aí pode tirar as duas Vamos acompanhar Nosso amigo Garcia Partiu Garcia No Rafa Quase tira as duas Ponto no chão do Garcia Vai rolar para duas Muito obrigado pela companhia De todos amigos Sejam bem vindos Jaguari Rio Grande do Sul Levando o melhor Da bocha Para vocês Aí Todo mundo Ponteando para duas O Garcia Perfeito Dois pontos Para o Garcia Início da partida Vale vaga na final Quem ganhar aqui Pega quem ganhar De Gugu e de Roberto Em seguida Aqui comigo Aqui na nossa cancha Com certeza De Gama Garcia é um dos melhores Jogadores de bosta Nessa modalidade É um dos melhores Disparados Da América Latina Modalidade mundial Rafa vôo Pouquinho mais curta Do que gostaria O Garcia Michael já faz Uma primeira tentativa Lá para matar Esse ponto E é perfeita Simplesmente perfeita A bosta do Michael Vem na bochada O Garcia Partiu o Garcia No tiro Pegou meia bola Perfeito Ponto no chão Do Garcia Outra bocha Bem jogada Do Michael Preciso Michael Jogador de altíssimo nível Menino Michael Passo fundo Cancha 2 Está 6 a 5 6 a 5 Para O Gugu Se não me engano Ponto do Garcia Vem Michael No Rafa Perfeito S Tip 6 a 6 S 2 3 4 2 3 3 11 Só vale ela Michael Nohaafat 3 a 0 Para o Garcia Nohaafat 2 a 0 2 a 0 3 a 0 4 a 0 5 a 0 5 a 0 5 a 0 6 a 0 6 a 0 7 a 0 Perfeição de ponto do Garcia Michael no Rafa Partiu Michael Olha onde passou essa bocha Chicão Loucura Vem de novo Michael De novo para corrigir Estourou o meio Estourou o meio Segurou o ponto Agora o Michael Olha Djalma Seria uma final gigante Mas olha Qualquer um dos quatro que forem Para a final Vai ser jogaço Em vez de novo Vamos 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 Ponteiro do Michael Ponteiro do Michael Ponteiro do Michael Ponteiro do Michael Vem Garcia no Rafa Dá uma olhada a outra criança lá, amigos Dá uma olhada Será que alguém gosta de bocha aqui em Jaguari? Olha isso Vem jogada a bocha do Garcia Que espetáculo de bocha do Garcia Ponto no chão Bem jogada também a bocha do Michael Que espetáculo de bocha do Michael Que loucura Jogadores de altíssimo nível 3 a 1 para o Garcia Cancha número 2 7 a 5 para o Dioberto Aqui 3 a 1 para o Garcia A final aqui conosco na cancha número 1, amigos Perfeição de ponto O Michael Garcia no Rafa Peso de bola Perfeito Perfeito o Rafa na caneta Na canaleta Maurício Ricardo Branscher Boa noite, Marcão Bom dia, né, meu amigo Tu é muito forte Parabéns É o amor, amigo É o amor que temos pelo nosso esporte De novo, pontinha do Michael Um pouquinho mais curta do que ele gostaria Deixou a brecha lá para o Garcia Bem no Rafa, Michael O Garcia tinha matado o ponto Com perfeição O Michael tirou limpa É assim mesmo, Djalma O que você está sentindo aí Eu sinto aqui desse lado Nós ficamos, né Adrenalina mil Sabemos que vocês estão desse lado Familiares, enfim É o prazer É o prazer e o amor Pelo nosso esporte Michael pontiando Difícil Distinguir quais são as mochas lá, pessoal São muito parecidas Ponto no chão do Garcia Tem uma para trás para fazer dois O Garcia O que mais forte Dois mais para o Garcia Cinco para o Garcia Um para o Michael O Garcia Dioberto Vai a onze Onze para o Dioberto Seis para o Gugu Eu acho que são todas a doze Vou perguntar De novo no Rafa O Michael Rabiscou O Bolim Ponto no chão Parece do Garcia Bela bossa do Michael Vem Garcia Vem Garcia no Rafa Partiu Garcia Pegou bem Ponto no chão Ponto no chão do Michael Vale vaga na final Ponto no chão do Michael No chão do Michael Não vai Ponto no chão do Michael Ela é o sujeite No chão do Michael No chão do Michael Ale Aos Aos vai pontear o Garcia Gilberto a um passe de matar a partida lá perfeição de bocha do Garcia espetáculo vale os dois bem Michael no Rafa jogador e bocha ao mesmo tempo perfeito só que não ficou com o ponto Michael pegou bem o Rafa ponto no chão do Garcia Garcia vai pontear pra duas 2 mais para o Garcia que vai a 7 Zé Antônio de Souza abraço parabéns Marcão tamo junto bom dia meu amigo seja sempre bem vindo a nossa live chance de matar a partida lá o Gilberto não matou Michael no Rafa pegou o bulim não aceitou o Garcia 7 a 1 para o Garcia Bela bocha do Michael matou o ponto perfeição de ponto do Michael Garcia no Rafa partiu Garcia Rafa saiu com o bulim de lado vai ficar com duas no chão 11 a 7 e vai tirar para o Gilberto outro belo ponto do Michael chaveado do bulim Garcia vem no Rafa Garcia Rafa Garcia perfeição de Rafa do Garcia trancado e 3 no chão acho que vem no bulim o Michael no Rafa de bulim 4 mais para o Garcia que vai a 11 11 a 1 para o Garcia vamos ver onde vai pôr o bulim nosso amigo Garcia lado esquerdo da cancha lado esquerdo da cancha Bela belo ponto do Garcia o Michael vem para cobrar e é perfeita a bosta do Michael ponto no chão do Michael só vale ela vem no Rafa Garcia 11 a 9 para o Diogo passou o Rafa Garcia 11 a 9 lá para o Diogo Berto Gugu encostou não quer saber de brincadeira o Garcia jogador firme não é porque tem 11 a 1 que vai abusar vai pontear vamos ver se chega vai faltar um pouquinho Última bosta do Garcia o Michael vai ter 3 para trás vai passar e deixar o ponto Garcia vai passar e deixar o ponto Garcia Foi tão perfeita Que não prestou Tocou o bolinho Ficou com uma Vem agora pra duas Perfeição de bolsa do Michael Dois pontos para o Michael Essa perdeu o caminho O Gugu Tá encostando de vez lá Chance até de ganhar A partir do Gugu Gilberto pôs bolinho Pra fora de cancha Perfeição de ponto Do Michael E perfeição de Rafa de Bolindo Garcia 11 a 3 para o Garcia Ponteando nosso amigo Michael Ponto de 40 lá na prancha Vamos ver se segura Perdeu a bolsa Essa virou um pouquinho Pra direita A força Era perfeita Mas virou pra direita Não conseguiu cobrar o ponto Última bocha do Michael Vai rafar o bolinho Não rafou a bocha Perfeição de Rafa lá E ficou com um belo ponto Michael Tem três bochas Pra matar a partida Agora o Garcia Partiu o Garcia No Rafa Passou De novo o Garcia no Rafa Pra corrigir o Rafa Agora o Garcia Perfeito E ganhou a partida Vitória do Garcia Na final Nosso amigo Garcia Amigos Muito obrigado pela companhia Queridos Muito obrigado de coração Eu vou desligar a live agora Vou só tomar uma água E vou esperar o vencedor Lá de Gugu E de Roberto Pra fazer essa final com o Garcia Muito obrigado Pela companhia de todos Daqui a pouquinho eu volto Com a final Amigos Abraço Não vão dormir Esperem o Marcão aí Daqui a pouco eu volto Muito obrigado Obrigado.